E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês um aplicativo muito show para quem é fã de carros, para quem gosta da marca Porsche, o nome do aplicativo é Wallpapers Porsche HD, o aplicativo é bem simples, não tem segredo, quando você abre aqui o app tem os Wallpapers, você escolhe qual que te interessa mais, tem vários Wallpapers e são só da Porsche, então tem vários Wallpapers bem bacanas, bem bonitos, então por exemplo, vou escolher um aqui, escolher esse, muito show, pressiono aqui na tela, definir como Wallpapers, então está aí, muito simples, se eu quiser mudar, vem aqui e pego outro, bem rápido e bem bonito aqui os Wallpapers, então é isso, como sempre vou deixar o link para download na descrição, eu fico por aqui, um grande abraço e valeu!